e fala povo do canal do rei dá uma olhada quem nunca tentou colocar um cabo de vela e na hora que foi colocar não deu conta porque não acertou a ordem hoje eu tô aqui para tentar explicar isso a ordem é primeiro terceiro quarto e segundo mas o que é isso tem que achar aonde tá saindo aqui a primeira vela primeira vela né ela vem aqui ó chegou aqui ou seja o ponto de partida é aqui a primeira vela o primeiro cilindro que é esse do lado onde põe o óleo que é o do lado da onde fica o volante volante nesse tiro põe o óleo aqui então o primeiro é desse lado aqui não é aqui que é o quarto o primeiro é aqui então vem aqui sai daqui o primeiro um primeiro então sua base vai ser aqui primeiro terceiro ou seja esse aqui é o terceiro cilindro que vem esse daqui tá escondidinho aqui depois o quarto que é esse daqui que vem para cá o quarto que é esse e esse daqui que é o segundo que é o segundo que dá uma voltinha por aqui e sai daqui então é primeiro terceiro quarto e segundo mas você já tirou todos os cabos e aí complicou tudo você não sabe da onde que era o primeiro da onde que era o segundo era o terceiro nada então você vai ter por base isso daqui vai rodar o motor com a mão tá vendo aquele dentinho aqui aqui ó esse dentinho aqui você coloca nessa primeira pontinha aqui ó nessa primeira pontinha esse dentinho e significa que vai estar no ponto morto superior pois essa esse dentinho nessa primeira pontinha aqui eu tô conferindo ainda ainda vim aqui ó tirei uma vela e pois aqui ó olha aqui o primeiro cilindro bem aqui ou seja o ponto morto superior está bem aqui então você faz isso você vai ver pra onde está apontando o seu rotor no rotor está apontando para esse lado ou seja quando eu coloco a tampa aqui ó quando eu ponho uma tampa tá me indicando o primeiro cilindro aqui ó olha só primeiro aqui nesse lugarzinho aqui né nesse lugarzinho aí eu quando eu coloco a tampa tá me indicando que o primeiro primeiro é esse aqui tá vendo ou seja você perdeu onde é o primeiro cilindro coloca lá em pms e para onde o o rotor que essa peça aqui tiver apontando é aonde vai ser o seu primeiro cilindro certo r2 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 r2